E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E se você quer economizar para valer fazendo compras na área de moda, ingressos e viagens, supermercados, compras online, marcas seguidas, beleza E demais outros segmentos como eletrônicos Eu vou ensinar vocês como pegar descontos na internet, cupons de desconto Na verdade você pega o cupom de desconto, entra no site e você já faz a compra automaticamente Ou senão você também vai na loja, né? Então eu vou ensinar para vocês passo a passo para todo mundo aqui do nosso canal economizar, tá bom galera? Antes disso eu quero pedir para vocês estarem se inscrevendo no nosso canal, tá? A gente tem mais de 65 mil inscritos, temos a meta de bater 100 mil inscritos E a gente posta vídeo aqui toda semana galera, então faça parte do nosso canal Clica logo aí embaixo no vídeo e inscreva-se e faça parte do nosso trabalho aí, tá bom galera? Vamos lá O aplicativo que vocês vão estar baixando pessoal é esse aplicativo aqui Ele tem tanto na sua loja de aplicativos do Android como do iOS totalmente grátis O nome é cuponeira, cupons de desconto, tá? Baixa o aplicativo Quando você baixar o aplicativo vai ter aqui as opções que você quer fazer compras, né? Então por exemplo, se for restaurante, você clica aqui e vai aparecer as marcas que estão com desconto hoje Pode ver, tem aqui o Burger King não está hoje, o Mac não está, mas por exemplo, o KFC está com 33% de desconto, né? Aqui nessa tela inicial aqui, né? Se arrastando aqui, pode ver que tem outras marcas também, dá para você clicar aqui em ver todas E ver todas que estão com desconto Então se a gente for, por exemplo, aqui nesse KFC está com 33% de desconto, ó Então, ó, esse combo de R$20,00 está por R$14,90 Você clica aqui em pegar cupom Aí você pega o cupom e você pega esse desconto, ó Outras opções aqui, ó, tá vendo? De R$14,80 está por R$9,90 E aqui vocês vão vendo, ó, e esse último lanche aqui de R$43,00 por R$29,90 Né? Isso na data de hoje, tá pessoal? Cada dia atualiza, tá? Se você vir aqui embaixo, ó, também vai mostrar o 27% de desconto Ó, 15% Tá? Então vamos voltar aqui Aí na área de restaurante, né? Ó, aqui tem vários, aqui na tela inicial de restaurante Você pode ver que tem vários lugares, né? Com desconto, ó Tudo para vocês, ó Clicar aqui Ver todas Ó, todas as opções aqui E as que estão com cupom de desconto hoje, tá? Então é só você atualizar Vamos aqui na tela, vamos dar uma olhada em supermercados Ó, Carrefour está com 25% Em algum segmento aqui, ó Sorvete 25% Qualquer um desses é só você pegar o cupom de desconto, né? Vamos olhar novamente aqui Para a gente ver aqui Por exemplo, ingressos e viagens Ó, que interessante aqui, ó Plano do Itaú de bicicleta de R$20,00 por R$8,00 Tem hotel Nossa, tem bastante coisa aqui, ó Então Tem na área de moda, na área de eletrônicos Então vocês podem estar conferindo aqui, ó Bastante desconto para quem pega o cupom de desconto Tá bom, galera? Então não tem segredo Aqui na parte inicial, aqui você escolhe, tá? A localização, ele já puxa a localização que você mora automático, né? Liga o GPS automático Para saber as lojas perto de você, tá? E aqui se você quiser também Você pode estar criando a sua conta, tá bom, galera? Então assim, pessoal Se foi útil essa dica Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal Deixa o seu like aí no vídeo se você gostou Tá? E qualquer coisa também Deixe as suas dúvidas nos comentários Valeu, galera E até o próximo vídeo Tchau